Aquilo que João viu Aquilo que João viu No seu trono assentado no céu Eu quero ver, eu quero ver Aquilo que João viu Aquilo que João viu Em seu trono assentado no céu Eu quero ver, eu quero ver Aquilo que João viu Aquilo que João viu Em seu trono assentado no céu Eu quero ver, eu quero ver Aquilo que João viu Aquilo que João viu Em seu trono assentado no céu Eu quero ver, eu sei que existe mais Por trás dos castiçais Eu sei que existe mais Por trás dos castiçais É o Filho do Homem 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 Ele foi crucificado Ressuscitado Acendido E glorificado Ele foi crucificado Ressuscitado Acendido E glorificado E glorificado E glorificado Ele nos chama pra subir A um lugar mais alto Ele nos chama pra subir A um lugar mais alto Um fogo aqui, vem me ver E eu te mostrarei o que irá acontecer Ele foi crucificado, ressuscitado Acendido e glorificado Ele foi crucificado, ressuscitado Acendido e glorificado Ele foi crucificado, ressuscitado Ele foi crucificado, ressuscitado